Tem uma coisa pra segurar com a perna, não? É... Não, vai ficar solto aí. Por que que eu vou começar com isso? Por que que eu vou começar com isso? Por que que eu vou começar com isso? Eu vou te ver, eu tenho que montar a russa. Tá firmei? Por que que tá descendo mais? Pra ir mais alto. Isso não existe. Isso não existe. Se prepara. Isso não existe. Tá pronto? Aqui vamos. ! Não! Não... Não, porra! Não! Bota! Não! Uuuu! Ah! Não! Para! Cadê esse garoto? Para, para não! Olha a vista, olha a vista! Desce, desce! Eu não quero olhar a vista, vai te ver a vista! Você ficou com o olho aberto, né? Eu fiquei! Ficou muito louco, velho! Essa é a mais grande câmera que tem áudio? Não sei! Desce, eu não quero ver, por favor! Por que eu fiquei de cabeça para baixo, velho? Ai, que louco, velho! Era a minha frente, eu fiquei de cabeça para baixo! Era, a roda? Eu não sabia que rodava! Não sabia, eu nunca vi o pai ainda! Eu olhei lá de baixo, não tomei! Eu acho que eu nunca gritei em um brinquedo, hein? É? Foi a primeira vez? É, eu acho que os achos lá não vão se pular aqui! Eu amo esse barulho do diabo! É! 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 É, eu não sei! É! Dizem de 100.